Música Muito boa tarde, uma vez mais, agora nas Meios TV. Estivemos em Valcâmbra a acompanhar a subida de visão do Cucujens, ao escalão máximo do futebol à Beirense. Estes são os sons e as imagens da Vila de Cucujens, da frente armada que também foi importante nesta caminhada. Tenho o Hugo Gonçalves, já tive a oportunidade de ouvir para a rádio. Parabéns uma vez mais por esta subida, numa subida de muito trabalho, arde uma maratona completa nesta primeira divisão de cita. Sim, boa tarde a todos. É verdade, é verdade. Foi o culminar de um trajeto que fizemos até aqui, em que o objetivo traçado foi conseguido hoje. E pronto, e é com muita felicidade que esteja aqui todos os cucujenses, todas aquelas pessoas que gostam de nós, que puderam vir aqui festejar connosco. A equipa está junta, está unida. Anota-se a harmonia entre a massa associativa e equipa. E agora, pronto, vamos festejar e assentar as ideias. Mas o campeonato ainda não acabou e ainda há muito trabalho para fazer. O que é que dizes esta passagem, nova passagem por Cucujens? Já daqui tinha estado, saíste, regressaste, para dar esta alegria a esta massa associativa? Sim, é assim, é natural que isso são coisas que deixam-me bastante satisfeito. Eu saí daqui e, infelizmente, o Cucujens desceu no ano em que eu saí, a seguir eles desceram, não é? Depois, passado outro ano, quando eu decidi parar para me formar, para tirar mais um nível, estavam a tomar um rumo que também não estava bom. Estavam, novamente, iminentes de descida, para um patamar onde depois era difícil sair de lá. Apelaram-me ao coração. Eu, pronto, vim cá fazer a partir de janeiro do ano passado. Conseguimos a manutenção e, pronto, propuseram-me fazer o Cucujens no sítio onde realmente não devia ter saído. E eu aceitei com bom grado e, pronto, estou-me muito satisfeito por ter conseguido esse objetivo, mas não consegui nada sozinho. Os grandes obreiros são estes que vocês veem, são os jogadores, são os adeptos, toda a estrutura, quer a nível técnico, quer a diretiva. Todos eles trabalharam para que as coisas hoje tivessem que ir festejar. Encontraste muitas diferenças da primeira passagem para esta segunda? Sim, sim, sim. Este ano, eu também com alguma experiência que tive quando estava cá, tentei que a organização fosse feita de uma forma mais presente, as pessoas estivessem presentes no dia-a-dia do Cucujens, percebessem as dificuldades, porque antes não é que me faltasse muita coisa, não faltava, mas faltavam as pessoas. Faltava-me aqui a direção presente, faltava-me o calor humano. E desta vez as pessoas disseram presente que era a nível de treinos, jogos, estiveram sempre com a equipa, sabiam quando nós tínhamos alguma dificuldade e o facto de eles saberem que nós tínhamos alguma dificuldade, uníamos ainda mais. Ficamos unidos e ultrapassamos com distinção, quando passamos algumas fases menos boas, a nível de lesões, quer um resultado ou outro que não seja positivo. E essa união foi o que fez a diferença, porque todos fomos um e isso tem muita força. E esta massa associativa também muita força deu a esta equipa do lado de fora. Sim, onde quer que fôssemos, jogávamos em casa. Nós íamos ao sul e levávamos um autocarro da equipa e outro autocarro com adeptos. Isto nesta divisão, só o Cucujens é que poderia fazer isso, nós sentíamos sempre em casa. E se me permites, Bruno, eu queria dedicar a eles, a todos os adeptos e a todos os sócios do Cucujens, este feito e depois também há uma pessoa que tenho que destacar, que sei que neste momento está orgulhoso e até me estou a mencionar que é o meu pai. E ele, tal como nós somos cucujenses, e ele sei que ele está neste momento feliz e é para ele que eu dedico esta vitória. Obrigado, Hugo, e felicidades e parabéns por esta subida. Obrigado, Bruno, tudo bom. Ficou a ser as palavras de Hugo Gonçalves, técnico da equipa do Cucujens. Há pouco víamos nas imagens, já que lá que a frente armada está aqui o estandarte ao meu lado direito, a habitual claque de apoio à formação cucujenense, que mais uma vez esteve a apoiar a equipa em Valcâmbra para não levar a vitória, levar o empate o suficiente para regressar ao escala máximo de futebol laberense. Ou seja, a divisão da elite para o ano conta com mais uma equipa do Conselho da Liberdade de Meios. Daqui a pouco mais reportagens nas Meios TV.